Música Cidade que completa 50 anos, uma cidade que é patrimônio mundial E que tem, ao ser criada, trouxe para cá pessoas de todo o Brasil De várias partes do mundo E uma cidade que já nasceu monumento, já nasceu patrimônio Então, a data, 50 anos, não é uma data qualquer É a cidade que amadurece Uma cidade que já estabelece raízes Que já se consolida aqui no Cerrado Com a sua cultura, com seus símbolos Com as suas marcas Inclusive o evento que propõe pensar a cidade nos próximos 50 Também é muito feliz Porque aponta para o desdobramento Desse enraizamento já existente aqui Pela chegada de todas essas culturas De todos esses Brasis aqui que vieram construir essa cidade A Universidade de Brasília fez parte desse evento Fortemente Tanto que esse espaço que nós estamos aqui Representa a Universidade E não é à toa que se chama diálogos O que está acontecendo aqui Esse é o papel, eu acho, fundamental da Universidade É dialogar as novas formas do saber Incorporar os saberes que não estavam incorporados Na academia, não é? Tá certo? Então, eu acho que tem uma importância grande A gente conversar aqui agora Sobre linguagens, sobre territórios culturais Junto com o corpo da Universidade Trazendo tanto o poder público Ao Ministério da Cultura com a sua política Como os desejos, os sonhos, as necessidades E os talentos da sociedade Que produz cultura Que na verdade é quem produz cultura no Brasil E aí E aí E aí Então